O Brasil é um país que pode ser o maior produtor de alimentos do mundo, e será com certeza. Mas isso não basta, nós temos que preservar. E esse projeto, gente que produz e preserva, ele é um projeto que exige muito do produtor. Esse projeto nasceu de uma parceria do Cate Sorriso com o WWF Brasil, com o IDH, a Solidariedad e a Bel. A Bel é uma empresa, uma companhia que produz derivados de leite lá na França. Já que o Cate estava ali nesse projeto, a gente deu um voto de confiança e entrou na primeira etapa. Assim, não foi tão difícil. A gente atropelhou certas coisas, mas o que o tempo ia fazer? Tendo em vista a credibilidade que o Cate tem em Sorriso e pelo trabalho que ele tem feito em Sorriso, quando ele trouxe a oportunidade de nós certificarmos a nossa propriedade, isso veio ao encontro daquilo que a gente precisa para atender à demanda dos mercados hoje. Na questão do projeto com a produção de larga escala, a produção de soja, o principal objetivo é a certificação da soja dentro da mesa redonda de soja responsável que é a RTRS. Nos é oferecido um checklist com mais de 60 itens a serem feitos dentro da propriedade de melhoria. A propriedade tem que estar inserida dentro da legislação nacional para poder receber o seu certificado. Então, para nós produtores, para mim produtor, é de extrema importância poder fazer a certificação da minha propriedade e mostrar que eu estou de acordo, estou fazendo certo na questão ambiental e social dentro da minha propriedade. Isso também vai agregar valor ao meu negócio. A grande importância que eu vejo é ter ajudado a melhorar, a implantar coisas que melhoraram a fazenda. No sentido assim, não apenas ambiental, mas no sentido também trabalhista, na infraestrutura que a gente foi aos poucos instalando na fazenda e a parte de finalização. Vieram aqui e já começaram a passar para nós o que a gente precisava de fazer. E a gente também já tinha umas mudanças a ser feitas na fazenda. E quando veio o projeto, o que a gente pensou? Vamos esperar para entrar dentro do projeto e fazer certinho como tem que ser feito. Tem tantas pessoas envolvidas que qualquer coisa que você tem uma dificuldade, você vai lá e pergunta e que as pessoas que tem dentro do projeto, do CATE também, já resolve para você. Não, você vai por esse caminho ou vai pelo outro? Como principal resultado do projeto, nós temos nove propriedades que são certificadas até o momento. Então, é um total de 21.342 hectares. Além da certificação, nós também já tivemos a comercialização de todos esses créditos da RTRS. O maior prêmio não foi só o dinheiro. O maior prêmio foi você receber o certificado. Nós ficamos muito felizes, porque quem não está esperando e aí receber um valor em dinheiro, quer dizer, completou tudo, né? A gente vai fazer bom uso desse dinheiro que veio aí, em boas horas. Para a gente também ficou bom, né? Porque muitas coisas que a gente vinha fazendo até fora das normas, né? Após essa certificação, muita coisa a gente já começou a adequar no projeto, né? E só trouxe melhora, né? A limpeza do pátio, do barracão, né? Isso a gente já vinha fazendo, mas melhorou bastante, né? Então, para trabalhar ficou bem melhor. Algumas coisas a gente não sabia como lidar com funcionários. Curso para funcionários, tudo isso. Tudo isso é uma melhora que veio para a gente ter esse certificado, para a gente entrar nesse projeto. A gente tem a questão ambiental bastante forte dentro do projeto, não só trazendo a implementação de boas práticas agrícolas na produção, mas também com relação à proteção e recuperação das nascentes de todas essas propriedades, tanto das propriedades da agricultura familiar como as propriedades de larga escala, né? E como exemplo para tentar envolver mais os produtores e para que eles também entendam a importância da mata ciliar, a gente construiu dentro do projeto essa vitrine aqui, que é uma vitrine de reposição florestal. Temos as reservas legais. Eu quero zerar o meu passivo ambiental em mais dois anos. Antes de entrar nesse programa, a gente também não tinha, assim, uma ideia de fazer, né? A ideia agora, depois que a gente entrou, já conseguimos fazer esse laje de cana, e agora tem seis hectares de milho plantado para fazer esse laje de milho, um técnico orientando, que coloca na terra, adubo, na época da seca, vai passar tranquilo esse ano, porque nos outros anos era tudo sufoco. Está sendo muito bom, porque antes nós não tinha nem um técnico, nada que apoiasse nós aqui dentro, que dava essa ajuda para nós, assim. Nós fazia as coisas como nós achava que era certo. E hoje está sendo muito bom. Nós queremos melhorar cada vez mais, né? E através desse projeto eu creio que nós vamos conseguir. Melhorou muito. Aqui em casa a gente já não passava nada de veneno, não usava nada. E agora a gente também tem o agrônomo que vem de fora, que ele vem e explica as compostagens, o que você vai passar nas plantas. Foi ótimo. Mais produtores deveriam conhecer, se aproximar do CAP e desse programa em especial, para que participem. Eu acho que o investimento que se faz no início vale a pena, traz prazer e a gente vê resultado prático que a gente está indo para o caminho correto. Eu espero crescer mais, produzir mais e que outras pessoas abraçam o projeto para ter um meio ambiente mais saudável para todo mundo. Nós estamos aqui para deixar de herança para nossos filhos e para as futuras gerações Nós temos algo mais do que só o econômico. Nós temos que deixar a questão ambiental resolvida, que os nossos filhos têm que pegar e dar continuidade com esta responsabilidade que nós estamos transmitindo para eles, essa responsabilidade ambiental no nosso negócio. Isso é importante para as futuras gerações. A produção só é viável quando nós estivermos de acordo e em harmonia com o meio ambiente. A partir do momento que a gente incorpora essa filosofia dentro da nossa empresa, a gente não sai mais dela. Eu tenho orgulho de estar participando disso porque eu estou oferecendo coisas melhores para os meus funcionários e para os meus consumidores, para os meus compradores. Isso é, para mim, gratificante porque vem de encontro com o que o CAT prevê, com o que o CAT quer que aconteça. Gente que produz e preserva. Até a próxima. TALTOS